Pouco tivemos a votação com relação à PEC que determina o fim do foro privilegiado, ou seja, autoridades que nesse momento gozam dessa prerrogativa, elas serão julgadas na primeira instância do judiciário em caso de crime comum. Portanto, 38 mil pessoas podem perder essa prerrogativa, apenas os presidentes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que ainda poderão gozar dessa prerrogativa do foro privilegiado. Lembrando que trata-se de uma PEC, portanto, houve hoje a aprovação no primeiro turno, de forma unânime, 75 votos a zero, mas ainda será necessária uma segunda votação no plenário do Senado Federal. Como se trata de uma PEC, é a necessidade desse segundo turno e depois, caso seja aprovada mais uma vez no plenário do Senado Federal, vai para a Câmara dos Deputados, onde ali também será necessária a realização de dois turnos na Câmara dos Deputados, com aprovação de três quintos dos parlamentares, assim como no Senado Federal. No Senado, nesse primeiro turno, temos o seguinte placar, 75 a zero, portanto, todos os senadores presentes votaram a favor dessa proposta de emenda constitucional.